Já diz o ditado, o seguro morreu de velho. É bem a cara do Tarcísio. Precavido, ele faz manutenção no carro de seis em seis meses. Sempre dias antes de pegar a estrada. O carro é o meio de condução que a gente tem na família. Além da moto, a gente tem uma moto também. Mas a minha filha e minha esposa que usam diariamente o carro. Então a gente tem que manter uma manutenção preventiva em dia para não estar deixando a gente na mão. O carro dele é do ano 2006. Mas ele garante que manter a manutenção em dias é o que traz qualidade para o veículo. Antes de viagens também, às vezes a gente vê algum ruído anormal, a gente sempre procura estar vendo o que é para estar solucionando o problema. Para não virar uma bola de neve. Porque um problema sempre traz outro. Uma manutenção preventiva custa em torno de 400 reais. E o ideal é que seja feita de seis em seis meses. Justamente por causa disso que o Tarcísio falou. Às vezes um parafusinho fora do lugar ou frouxo pode virar um problemão. Daqueles caros para resolver. Vai andando, andando, até o carro estragar mais coisas. E coisa que ele gastaria pouquinho, ele não vai fazendo a manutenção, o carro vai gastar coisa de 400, 600 reais. Coisa que ele podia gastar aí 30, 40 reais só, ele gastaria isso, porque ele vai deixando, vai estragando outras coisas do carro. Ou até custar algo que dinheiro nenhum nesse mundo consegue pagar. A vida do motorista e da família. Quebra suspensão e capota. Viu? Perigoso? É perigoso. Eu já vi muito caos aí. O cara vem fazer manutenção, aí ele acha caro. Ah, não, vou poder, vou viajar. Eu falo, não, não viaja não, moça, arruma o carro. De repente, ele me liga falando que o carro deu problema mesmo. O Rodolfo trabalha viajando. Faz até mais de duas manutenções preventivas por ano. Ele já viu muita gente passar raiva com o carro na estrada. Constantemente, gente que viaja muito, depara com pessoas com o carro com problema na estrada por falta de manutenção. Mesmo que não esteja nada, mas faça essa manutenção periódica. O perigo pode estar escondido? Está escondido debaixo do carro.